O que é a reencarnação definida por este cara aqui? Tem várias definições de reencarnação, mas por ele, Allan Kardec, que escreveu vários livros falando sobre o mundo espiritual através de psicografias de médiuns que existiam na França, onde ele foi fazer um estudo muito demorado, de muitos anos, com várias psicografias, com conversas com vários espíritos, através dos médiuns, porque ele não era médium, ele chegou à seguinte definição, o espírito mandando para ele isso, que reencarnação está no livro dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele define lá que a reencarnação é a volta da alma, é a volta do espírito à vida corpórea, à nossa vida, só que em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem a ver com o antigo, entendeu? É tudo diferente, você vai ter uma nova vida e para isso você reencarna, né? A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos, mediante a nossa experiência construindo o nosso próprio destino. Aí a doutrina espírita diz que Deus cria as almas simples e ignorantes, e isto é, sem noção e sem o conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. Então a gente vai evoluindo, a gente vai conversando mal, a gente vai errando, vai melhorando, e a gente vai, cada vez que a gente reencarna e desencarna, a gente fica um tempo na Terra e fica um tempo no plano espiritual, mas o nosso plano é o espiritual, aqui é só uma escola, é só para a gente aprender. Então a gente vem várias vezes à Terra, porque aqui a gente fica preso ao corpo, ao sólido, aqui o negócio é mais pesado, é aqui que a gente vai realmente aprender a lapidar a nossa alma para a evolução, e a gente tem que vir várias e várias vezes. Não é agora que vai acabar não, a gente vai vir muitas vezes, não pensa que acaba não. A gente reencarnou, a gente estava no tempo de Cristo, a gente estava antes, a gente estava no tempo medieval, a gente sempre está reencarnando e evoluindo. Às vezes a gente fica pouco tempo, às vezes muito tempo, às vezes fica bastante tempo, às vezes a reencarna fica cinco anos, e vai pagando os débitos e vai conseguindo aos poucos evoluir. É só você analisar a sociedade, o quanto ela evoluiu em forma de ciência e moral do que a gente era há dois mil anos atrás. Hoje a gente está bem mais evoluído, e a gente vai evoluir cada vez mais. Por isso a gente hoje discute muito sobre vários assuntos, sobre preconceito, essas coisas, e ainda tem almas encarnadas que ainda ficam relutando contra isso. Mas também elas já estão mais evoluídas. Então por isso que a gente consegue fazer vários debates e mudar a característica de uma sociedade. E assim a gente vai reencarnando e reencarnando, beleza? Essa é a teoria da reencarnação proposta por ele, Allan Kardec. E assim a gente vai reencarnando e reencarnação proposta por ele, Allan Kardec.